Então vamos para o NemPlayRespondeHashtag36, aquele quadro onde vocês escolhem o conteúdo, lá na aba comunidade eu faço uma postagem e vocês comentam e eu respondo aqui em vídeo. Então é um vídeo bem aleatório com vários assuntos e vamos conferir aí o que vocês postaram. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nem de Sanctuary Awakening e com essa imagem a gente vai ver o que a galera comentou. Então bora para os comentários. O Lucas mandou, Nem, acha que ano que vem vai chegar algum meio novo de fortalecimento de conta? A vontade estelar já saiu há um tempo considerável, então creio que possa aparecer algumas mecânicas novas. Tem ideias? Então no chinês já temos uma mecânica nova, que é um novo pavilhão, um pavilhão que é ligado ao som. Já fiz até o vídeo, na verdade, desse pavilhão. Ele vai aparecer aqui e ele pega recursos via eventos. É tipo vontade estelar que você tem que upar com alguns recursos e tal, todos aqui, né? Só que ele vai ter algum item a mais que a gente vai coletar por evento, beleza? Então sim, já tem engastilhada aí uma nova mecânica de pavilhão, né? Eu não consegui entender muito bem como é que... Pelo que eu entendi é apenas isso. O novo pavilhão é esse daqui, no lado das medalhas. Ele ficaria aqui, tá certo? Onde vocês podem ver no meu vídeo. E se vocês quiserem ver esse vídeo completo também, eu vou deixar aí nos cards pra vocês. Mas aqui é onde tá as missões. Temos duas, pelo menos quando lançou tinha duas missões aqui. Pra você upar, né? O pavilhão. E ele é esse bombonzinho aqui. Na verdade não é um bombom, é um disco. Beleza? Deixa eu mostrar aqui. Aí você clicou, você vai fazendo as missões e vai trocando os itens das missões. Que parece na aba evento e você vai upando aqui. Na medida que você vai upando, você vai melhorando o seu pavilhão. O que eu entendi é mais ou menos isso, tá? Não sei o que eu expliquei no vídeo ao certo, mas se vocês quiserem ver o vídeo, vou deixar nos cards também, tá? A próxima pergunta veio do Paulo. Você acha que vai chegar o Wicked de Leão, Yoga de Aquário, Shiryu de Libra, Shun de Virgem? E também os bronzes com armadores dourados, tipo Yoga Pog? A qualquer momento, a qualquer momento eles vão aparecer, mas... É igual eu já disse no Nempre Responde anterior. E o Yoga nós temos 25, o Shun nós temos 37, agora as mitas só temos um. Mas é isso, acho que eles não estão querendo lançar os gold, os bronze gold, porque já tem muitos deles. Tem todas as versões deles de Divino, mas se você pensar que não temos as mitas, nós temos Kaiser e por aí vai, realmente não faz muito sentido lançar personagens que já tem no jogo, saca? Embora muitos gostariam. O Danilo mandou, como você imagina o jogo daqui a um ano, acha que o jogo ainda tem salvação tendo em vista tudo o que tem acontecido recentemente no game? Então, pra mim, vai estar do mesmo jeito que é hoje, igual ele é do mesmo jeito desde 2019. Então, é isso, ok? Ele vai ter novos personagens, novos CRs e por aí. E vai ter algumas coletas de recursos a mais, eles vivem colocando coisas novas, né? Pouca coisa, mas coloca igual agora nós temos o evento mensal do Inspecção do Situário, que dá mais livro, dá mais diamante. Eles vão colocar uma coisinha ou outra a mais, né? Até ano que vem, possivelmente, favorecendo aí a quantidade de diamantes e livros azuis. E, possivelmente, poeira também, né? De ouro e cálculo, pra gente despertar. Mas, e é isso. Mas, mudança, eu acho que não vai ter. E, daqui a 10 anos, se o jogo existir, vai ser o mesmo jogo. É igual, joga aí o Guiô Duel Links. Pra quem jogou aí em 2015, é o mesmo jogo até hoje. Loozinho, se eu não me engano, é a mesma coisa até hoje. Free Fire? Free Fire até hoje não virou jogo de kart, não virou jogo de luta. É o mesmo jogo de tiro de sempre. Isso aqui não vai virar jogo de luta. Vai ser sempre esse mesmo jogo e é isso. Quais são as suas expectativas quando vocês falam o que será do jogo daqui a um ano? Comentem, porque, pra mim, 1, 2, 3, 5, 10 anos sempre será o mesmo jogo. O Diego mandou. O Wiki pede para ir no lugar do Shun, mas nunca foi dito que o Wiki sorteou o William de Andromeda pra ele mesmo. Isso faz todo sentido, né? Mas é memes, né, galera? É memes. Eu gostaria de ver uma skin aqui do Wiki de Andromeda. Eu gostaria. O Carvalho mandou. Como você montaria um Ayori possuído? Só pra deixar um hype. Eu fiz um vídeo há um bom tempo atrás de skins, né, e possíveis personagens que eles poderiam lançar aqui no game, né? Igual a gente já tem a skin do Seiya de Asa, temos o Yogi de Aquário, o Shiryu Dourado, temos o Lune com Elmo. E até hoje não foi lançado, inclusive, e esse vídeo já tem, ó, é 2021, né? E eu falei lá que poderia vir um Ayori, né, possuído, porque tem até mesmo ele na tela de carregamento com o olho lá do T-800, se eu não me engano, o nome do robô. Então, eu acho que só se eles quisessem, eles podem fazer um tanto de coisa aí em AGT. Mas aí, eu dei a deixa, alguns curtiram a ideia do Ayori possuído. Então, acabei de montar o set aqui do Ayori possuído. Então, vamos brincar de imaginar personagens. Ele seria um personagem bem papel, tá? Então, seria aí coisas de defesa, IPV entre B e A. Ele vai ter aí um ataque, estilo ataque básico do Seiya de Sagitário. Atacou, ele vai ganhar um autobuff, aumentando aí o dano, de acordo com o antecedente aí achar necessário pra ficar balanceado. Na sua segunda skill, ele também teria aquele lance de stack, igual nós temos no Miro Divino. E do Kanoog James, a cada cinco ataques básicos dele, ele vai ganhar, primeiro, roubo de vida, né, 100%. Depois, ele vai dar dois ataques básicos, quando ele tiver dez na sua ação. Você vai ter dupla ação pra atacar duas vezes o mesmo inimigo ou unidade diferente. E depois, ele teria o dano real, podendo, sim, causar dano superigosamente no inimigo. Ele também teria uma mecânica, toda vez que um aliado for atacado, ele vai perseguir aquele que atacou. Mais ou menos como é a vibe da Sasha. A Sasha só que, ao invés daquele aliado que a Sasha mandou contra o atacar, sempre vai ser o Ayori. Então, como ele vai ter esse loop de roubo de vida, vai ser muito chato. Você começou a causar dano nele, atacou alguém do time, ele vai lá, ataca o inimigo e recupera a vida rapidamente. E, por fim, ele vai ter também como efeito passivo. São três passivos, tá, galera? Anula, revive e ignora a proteção. Então, Shield, ele ignoraria, revive, né? Saori, por exemplo, com a vitória abençoada, ignoraria e adoraria que ignorasse também. Eu acho que Shun Divino, seria interessante se ignorasse o Shun Divino, trepadeira da June e por aí vai. Eu acho que ficaria um personagem bem legal, bem perigoso também. Ele seria, tipo, mais um daqueles personagens dependentes de proteção também. Mas, caso você consiga proteger ele, uma hora ele vai sair atacando os inimigos e vai causar muito, muito cago mesmo. Talvez se ignorar o Shun ou ignorar o Shun e o Shun, pode ser um pouquinho roubado demais. Mas, acho que adorar o revive e caso elimine o inimigo, ele poderia dar um ataque em área. Seria interessante, né? Eliminou o inimigo, né? Anula, revive e eliminou o inimigo, ataque em área. Aí usaria uma animação aí, tipo, o Relâmpago de Plasma. Cara, achei da hora. O problema é que ficaria ter que ter um multiplicador de dano bem baixo, né? Tipo, o equivalente ao ataque básico dele. Pra ele não sair dano kill aí, todo mundo também. Só vai ativar caso ele que elimine o inimigo. E aí? O que vocês acharam da minha criatividade do Ayora possuído? O Rafael mandou. Como fazer pra conseguir o Lika 1? Não aparece pra pedir os fragmentos dele na Legião e no evento que dava pra pegar ele? Agora só aparece o tema. É, podemos dizer que não tem como mesmo não. Vai ter que aguardar a GT lançar ele em algum evento. Por enquanto, ele é disponível somente no evento. Já era pra ter acrescentado ele na troca limitada, naquele baú que a gente pega o giganto, pegamos o Valentine. É pra ter acrescentado ele, mas a GT não fica muito atualizando seus eventos, né? Mas era pro Lika 1 aparecer lá. E quando lançarem o Izu Rirro também. Será que ela vai lançar no... Na inspecção do santuário ou não? Mas o Lika 1, por enquanto, só por evento. Beleza? Algum dia deve aparecer. Agora, quando, a gente não sabe, né? O Ricardo mandou. Você acha o Money Gold de Câncer tem alguma chance de vir pro jogo? Se sim, me fala se você acha que vai vir forte. Vir forte sempre tem que ser. A meta é todo personagem novo tem que ser forte, porque senão não vende livros azuis pra ele, né? Então, sim, vai vir forte, como todos os personagens que viram, né? Você acha que o Oneiros veio fraco, Pandora Lost Campus veio fraco, até o Defteros mesmo. Eu tive bastante birra dele no início. Ele tá bem interessante nos times que ele funciona, né? Que tem esse problema dos Defteros também. Então, mas o Money Gold, ele deve aparecer como o próximo Lost Campus, especulo eu. Já que, de acordo com a preferência, né? O Obafco foi o primeiro Gold mais votado, o Deftero foi o segundo Gold mais votado. O Money Gold foi o terceiro Gold mais votado pra ser o primeiro. Então, quando lançarem o próximo Lost Campus Gold, né? Que eles podem lançar um Spectrum, se eles quiserem e tal. Aí, se eles lançarem um Gold, deve ser o Money Gold. O Tarcísio mandou. Mano, imagina o Shun de Fênix trabalhando no ódio. O legal dessas imagens é que a gente só fica com a imaginação no ar. E por quê? Imagina o Shun não trabalhando no ódio, né? Imagina um Fênix defensivo. Inclusive, essa imagem deu, que fala, ó. Saca só os próximos comentários. O Batista mandou. Adorei essa imagem de um universo alternativo. Onde o Iki não trocou de local de treinamento com o Shun. O Isaac consegue escapar do gelo. E o Cassius derrota o Seiya. Só esse que ele comenta do carinha do Shiryu, que quase ninguém conhece. Alguns comentários falam que é de algum spin-off. Que teve ali o Shiryu com algum concorrente. E aí, né? Quem era destinado para pegar no anime Armador de Dragão foi esse outro que eu não conheço que pegou. E o Ayako Zula apareceu aqui falando que isso tudo é culpa do Flash. Não sei. E continuando a nossa rotina aqui de comentários. E o Maiko mandou. Ney, você acha que será lançado cavaleiro de outras execuções? Falta muitos cavaleiros pra vir fora os deuses. E aí, Ney? Está hypado? Então, cavaleiro de outras execuções, acredito que não tão cedo. Eu acho que no março deve chegar aí o Santia Show. Mas poderia chegar algum de mangá também, né? Tipo, episódio G, Assassin e tal. No caso, hype eu não tenho pra nenhum personagem. O meu hype é maior pra quais mecânicas esse novo personagem vai trazer. Desde que ele traga uma mecânica totalmente única, eu fico hypado. Pra mim, o importante é esse. Mas, em questão de estética, quanto menos cavaleiro for mais diferente, for na verdade, eu vou curtir. Então, por exemplo, eu curti demais o Gestalt, porque ele é bem diferente. Vou curtir o irmão da Marim, o Toma, porque ele é um pouquinho mais diferente. A paleta de cores é mais diferente. Agora, Gold e Sapuri, atualmente, são os que eu tenho menos hype pra ser lançado. O Hermes, você me perguntou aqui. Ney, setembro chove? Não sei. Daqui a um mês, vamos descobrir. O Emerson aqui tem um canal no YouTube, inclusive, sigam ele lá, beleza? Tem um link na descrição aí dos vídeos. Ele mandou aqui, Ney, me disseram que você sabe o segredinho de chegar aos 1k de inscritos. Me conta aí. É, você é o Leonidas da nossa geração? Não, porque o Leonidas, na verdade, ele copiou de mim. Teve uma época que eu viajei no tempo e o Leonidas me viu lá na sua cidade espartana. Falou assim, pô cara, sua barba é top. Eu falei, então copia aí que você vai fazer a história. Não sei. E pra fechar, o Lucas mandou, acho que a Mari Neri do IGN Brasil tá de olho em você. Ela respondeu seu comentário em dois vídeos diferentes. E eu já tinha até apresentado esse vídeo em Nemplay Responds anteriores e ela, depois de algum tempo, respondeu um outro comentário meu, né? Olha a minha fotinha linda ali do Nemplay, meu, eu vestido de Libra. O que que acontece? Vocês tão vendo esse rostinho lindo aqui? Cara, sexapil, né galera? É isso, gente. São pra poucos, né? Quando você vai atribuir os seus pontos na ficha de RPG, tem lá carisma, tem lá manipulação, tem lá aparência. Então, carisma e aparência meio assim, ó. Top, top. Manipulação, meia boca, físico, é uma derrota, né? Vocês percebem aqui. Aqui no máximo é gordura. E também de inteligência a gente tem mais ou menos, mais ou menos. Então no social aí, eu tô melhor pra quem manja aí de ficha de Storyteller. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário aí no vídeo, pra levar o cosmo desse vídeo pra ele bombar aí no YouTube. Espero vocês no próximo vídeo. Quem sabe pode ser algum dos vídeos dos cards que eu citei aí. Deixe um comentário bem bacana pra fortalecer aqui o vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. E eu já até tinha postado aí nem plays re... Re... E aí